Olha que graça, me diz uma coisa, o que você quer mais, tendo como companheiro, uma figura maravilhosa, um homem maravilhoso desse aqui? Eu sou muito bom no toque, não sou? Hein? No toque de recolher, né? Porque vive recolhido. Olha que graça, você gosta de me colocar pra baixo, não é verdade? Mais pra baixo do que já tá isso, mocinha? Pelo amor de Deus, mocinha! O meu mamilo no frio tem mais ereção que você! Ah, sai fora! Ah, pô, atende aí o telefone, fala que eu tô na hora do trabalho, vai, atende. Tá bom. Ô, dona Graçai, que ideia maravilhosa é essa que a senhora teve, hein? A minha ideia é que eu vou transformar isso aqui no empreendimento turístico, ó, isso aqui tudo, ó, comunidade, empreendimento. Graça, a notícia não é muito boa, não. Quem ligou foi uma ex-empregada tua e disse que vai te processar. Mas é impressionante, gente, pobre viu o dinheiro, eles querem botar processo. Ó, empreendimento, porque pobre é assim, eles nascem, crescem, reproduz, 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 processa e morre. Mas não tem pobrema não com isso daqui, ó, é justa causa, eu dei justa causa nessa vaca. Mas o que que ela fez? Nasceu pobre. Dua Graça, processo na justiça do trabalho da pepino, hein? Eu nunca corri de pepino. Agora eu corro de moleque e fica se esfregando no nome dos outros, tá bom, Keziane? Tch, 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 que graça, o que que é isso, o que que é isso, cara? Não, tô falando de mim, eu tô falando... Graça, você tem que se concentrar na empresa, pensa na empresa, cara. Eu tô pensando, ok? A empresa agora era a empresa de pedinte, agora eu tô reformulando pra um outro empreendimento, entendeu? Você não vai continuar sendo empresária? Sim, só que eu saí do pedinte, agora eu vou parar de pedir e vou ver a extorquir. Graça, eu não quero ver você envolvida com o crime, tudo bem, né? Meu maior crime foi você na minha vida, né, Mocinha? Ah, quer saber? Eu vou virar a vovó do pó. Mãe, eu vou vender talco, minha virilha tá assada. Tch, olha aqui, some na minha frente, Mocinha. Some que eu vou achar que eu tô contrabandeando, velho. Vai, 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 vai. Ah, sai, fora, fora. Porra, tráfico de idosos. O Duma Graça? O que que é? O que que é? Até achei uma ótima ideia chamar a galera pra vir aqui ver o morro, mas e o tiroteio? É ótimo, porque morro sem tiro não é completo. A gente vai poder cobrar mais, porque é real, morro não é... Abaixa, abaixa, Jussara. Abaixa, porra. Ela tá assim, ela acha que eu tiro no... Mãe, eu já ia esquecendo te dar o recado, a minha avó ligou. Ah, porra, deu merda. Não, não, cara, tua avó não pode ligar, ela descobriu que eu fiz essa piscina, cara. Caraca, como é que tu sabe que foi isso? O cara falou comigo, tu é vidente? Não, claro que não, porque se eu fosse vidente, eu tinha usado preservativo quando ia te fazer. Ai, que coisa feia de se dizer. É a única coisa que é feia. É, mãe, tu devia agradecer a filha que tu tem. Eu agradeço, filha, porque olha, Deus ensina as coisas que ele falou, ó, depois que tu nasceu, eu falei, é, realmente, na vida tem coisa ruim. Eu entendi isso, sabe? Nossa, que ensinamento. Não, é ensinamento, a filha não fica assim, a mamãe aprendeu cana-maria-brada, tá bom? Ela sempre tem o ensinamento da manhã. Vamos lá, Varela, eu quero explicar pra vocês o meu empreendimento. Vamos lá. Ai, mãe, por amor de Deus. Não quero que caia feijão na minha piscina, hein, sua vaca. Se começar a nascer feijãozinho aqui nessa... Olha, ô, Jussara. Deixa a mulher, amor. É, não vou deixar, não, que se demore, depois você me empresta a tua lâmina. Tô precisando depilar um pouco. A gente tá conversando aqui. Ele tá apaixonado por outro cara de amor. E aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha aqui, ó, Jussara, deixa eu te falar. Que que é, amor. A gente vai fazer um negócio aqui, tudo bom, filho? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar. A gente vai fazer aqui um morro igual a esse daqui, ó. Igual a esse daqui, um morro. Que morro? Minha bunda? Minha bunda agora vai ser um morro? Não, a sua bunda é do morro. Aliás, se a bunda da Sarah Jane fosse um morro, não ia precisar nem de mapa pra chegar, né? Por quê? Porque todo mundo já conhece a viela. Aqui, aqui, aqui. Eu tô com incontinência. Oi. Eu vou te falar. É rali que vai ter cheio de cratena. Pelo menos, né, amor? Eu não tenho a bunda de gelatina que nem a sua, né? Aqui, ó, durinha, ó, ó. Eita! Muito bom. Tá muito bom, amor. Tá durinha, tá tão dura que tu não contribui com nada aqui dentro de casa, né? Nossa. Eu só preciso da minha língua, brother, que o tanto que ela fica durinha, tá tranquilo, porque minha bunda não tá nem ali, minha bunda só serve pra fazer caftan. Ai, 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 caftan. Vamos respeitar a hora do café, hein? Tá. Se você tem os alimentos, os alimentos te alimentares, porque se não alimentas, ele não é alimento, ele é água, que é líquido. Matei, versículo 7. Ai, é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não capitei em nada. Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimentos. Ah, então tem tudo a ver com a Sarah, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ô, gente, é sério agora. Agora tem que correr um negócio assim rapidinho de herança, mas vou jogar. Vê o que vocês acham. Cadê o que vocês não fazem esse empreendimento baseado no meu corpo? Cadê o que tem uns boy aí que ficam falando que o meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para, para de implicar com a Brite. Deixa a menina em paz. Ô, criança, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora. Dentro do quarto que tu tem que levantar, tu não levanta. Vai falar pra dentro. Vai falar pra dentro. Vai falar pra dentro. Ah, você... Aqui, ó. Tá certo isso aí, sim. Tá apertando. Você viu a minha mãe? Vai falar na cara do teu pai, não é? Vai falar na cara do meu pai, não é? Vai falar na cara do meu pai, não é? Vai falar na cara do teu pai, não é? Vai falar na cara do teu pai, não é? Vamos para o outro. Tá falando ali a mãe? Será que vai dar certo isso, o promotor da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina. Não tem condição, não tem mais dinheiro. Vai ter que dar certo, gente. Nossa, mas a senhora nunca tem dinheiro. Claro. Pode ser muito com dívida, tá sempre com dívida. Você vai ter um filho numa maternidade particular, você já nasce com dívida. Ô, mãe, querida, desde quando você teve algum filho na maternidade particular? É. Eu te parei numa maternidade particular. Ih. Ai, sério? Claro que foi. Gente, mas com que dinheiro, gente? Eu não paguei. Aham? Na hora que o médico foi para cortar o umbilical, eu peguei a tropa de falop, joguei aqui do lado, né? Falei, vamos, 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 que tu vem correndo aqui, ó. Ele já andava. Eu sinto tanta falta. Foi chegando, eu falei, piloto, 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 tu subiu comigo, vai ser. Ai, que coisa. Você nem pode pegar um táxi, mãe, não é assim mesmo, do céu. Não é diário, família é dívida, não é diário. Ih, parou de família, esqueci de te avisar. Ah, ligou um primo teu aí te procurando. Um primo? Não atendi. Pelo amor de Deus, família quando te procura é para pedir dinheiro emprestado. Não atende, pelo amor de Deus, tá? Brity, aqui, ó. Nossa, tudo muito lindo, tudo muito, muito lindo. Cadê a bonequinha da Brity? Tá ali, mãe. Porra, porra. Meu Deus do céu, porra, Brity, Ney. Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. É bom, é bom porque a gente vai poder vender e falar, ó, coloca dentro do teu carro retrovisor, afasta o mau olhado. Cadê as bonecas da Sonaira, o Marraio? Mandei recolher. Vai ter boneca da minha mulher aí, não? Que isso, Marraio? Não vai ter. Nossa, você se tornou um macho super possessivo, cara. Uma machota. Deixa, deixa ela ser sapatão raiz. Olha aqui. Olha, 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 olha aí. Ô, Marco, vem cá. Vamos fazer o vídeo da mamãe. Ai, mãe, tô com preguiça. Para de preguiça, hein. Para de... Cadê o negócio dele? Cadê? De quem? Se não, eu vou vender aqui, ó, o Marcos Saci, tá bom? Pelo menos eu tô representando o grande folclore brasileiro. Ah, é. Vive dando a curupira. Para! Nossa, coloca a minha curupira na boca de todo mundo. Vambara. Vambara lá. Vem fazer o vídeo comigo. Vambara. Sem fazer muxô, xô. Marcos, 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 Marcos. Ah, não vou bater, é só pra causar impacto, só. Vamos lá. Tem que obedecer a ordem da direção, tá, mãe? Tá bom, deixa eu só ajeitar meu busto. Vamos lá, então... Vai. Gravando! Tá, é, aqui a gente tá começando um novo empreendimento turístico, aqui vai ser o mais novo pão com açúcar. Mãe, tenta não exagerar também, né? Filma eu, Michael, eu, eu, eu. Melhor do que o pão com açúcar sou eu, seu pão de mel, seu sonho, o melhor sonho da tarde. É, né, vem mostrando a goiabinha, né? Não tem problema. Fica quieta, vai pra dentro, vai pra dentro. Ai, mãe, tô fazendo nada. Não tô fazendo vídeo, vai atrapalhar. Por que tu não posso aparecer no vídeo? Porque o vídeo é meu? Pronto. Porque empreendedora sou eu? Nossa, eu quero só aparecer. Vai, para aqui. Vai estragando. Vai, 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 continua. Mãe, não deixa você bater. Gravando, é, e aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora. E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente. Braços abertos sobre a Guanabá. Rá. Exatamente. E as faveladas, a urina aí dentro, fica comendo, aí vai sujar, vai ficar poluída igual a Guanabara, né, favelada? Ignora como se ela fosse surda. Mãe, tem alguma coisa de útil pra falar ainda? Tem, eu quero que esse empreendimento seja visitado por todas as autoridades, eu quero que venha George W. Bush, acho que venha Obama, eu quero que venha Donald Trump. Ai, maravilhoso. Tá.